Isso mesmo, já estamos aqui com o Glaucio Tavares, também com o Diego Lemos, são servidores aqui da FACIS UFRN e estamos também com a professora Thaís Sureira para falar sobre esse assunto, o edital 02-2023 que vai justamente buscar participantes, pessoas interessadas em participar do concurso para a seleção da logomarca em comemoração aos 15 anos da presença da FACIS UFRN aqui em Santa Cruz. Vamos cumprimentar aqui os participantes da entrevista, né Glaucio, bom dia. Bom dia João, tudo bem? Todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Diego, bom dia. Bom dia, tudo bem? Aos ouvintes da rádio e ao João. Professora Thaís, muito obrigado por participar aqui com a gente também, mais uma vez, né professora, bom dia. Bom dia João, a gente que agradece a participação da Rádio Santa Cruz, bom dia a todos e a todas. Muito bem, Glaucio, fala um pouquinho sobre esse edital. Sim, então João, esse ano a FACIS UFRN está fazendo 15 anos, como você bem falou. Estamos aqui na região do Thaís desde 2008 e em dezembro, finalzinho de dezembro, final de novembro, início de dezembro vai ter uma semana de comemoração, né? E para marcar, né, para simbolizar, para ter algo que as pessoas vejam, identifiquem aqueles 15 anos, a gente lançou esse edital, né? Nós somos a comissão de lançamento do edital, para que as pessoas participem e mostrem sua arte, né, sua criatividade, desenhando, fazendo o design de uma logo marca que simboliza esses 15 anos de FACIS em Santa Cruz. E quem é que pode participar? Qualquer pessoa? É, qualquer pessoa pode participar, pessoa física, né, tanto que nosso formulário tem a colocar CPF e tal. Qualquer pessoa, não só da FACIS, não só estudante, professor, servidor, qualquer pessoa da comunidade Santa Cruzense, da sociedade, quem tiver também fora, em outro estado, também pode participar. Então, Alberto, é um edital público, onde qualquer pessoa pode participar desse momento. E quais são os caminhos para efetivar essa participação? Tá, então, o edital, ele foi lançado, né, ele tá hoje no site da FACISA, vocês podem acessar facisa.ufrn.br. Nós também divulgamos nas redes sociais, nós temos o Instagram da FACISA, né, hoje mesmo vai sair uma notinha com as informações do edital. No edital, ele vai levar um link para um formulário do Google Forms, e lá mesmo você pode fazer a inscrição. A gente deixou da forma mais prática possível, tecnológica, para que todo mundo possa participar. E o que diz o edital em relação à logomarca? O que tem que ter nessa logomarca, as obrigações? Tá, então, o edital, ele diz que a logomarca, ela precisa ter a frase, né, 15 anos, né, para representar os 15 anos, e ufrn.facisa. Então, tendo essas informações na logomarca, que ela seja visualmente atrativa, né, e tenha essas informações, ela tá apta a participar do concurso. Tem lá também até o formato, né, que a pessoa deve enviar. É, o formato que a pessoa pode enviar a logomarca, nesse caso, JPEG, né, PNG, PDF ou PDFA. O formulário, ele permite a inscrição desse tipo de formato da logomarca. Muito bem, a professora Thais vai falar aqui sobre os critérios, né, como, quais os itens, né, que serão avaliados, né, e em relação a quem vai julgar o trabalho, né, dos participantes aqui deste edital. Pronto, a gente pensou em alguns critérios, levando em consideração, principalmente, que representam o papel da fascisa dentro, né, nesses 15 anos aqui em Santa Cruz. Então, os critérios são comunicação, que comunique esse papel da fascisa nos 15 anos aqui em Santa Cruz, que também transmita a representatividade da fascisa nesses 15 anos na região, não só em Santa Cruz, né, a gente sabe da abrangência da fascisa na região. A criatividade, então isso contabiliza bastante, ser original e aplicabilidade para a questão do logo, porque esse logo vai ser usado na comemoração e durante muito tempo, né, durante esses 15 anos, assim como, por exemplo, a gente usa até hoje, os 60 anos da UFRN, então durante, pelo menos, acho que até os 30 anos da fascisa, a gente vai usar o dos 15 anos durante um bom tempo. E a comissão julgadora, a gente está pensando, a princípio, são três membros, dois internos da fascisa, dois membros internos da fascisa, e um membro da comunidade, um artista da comunidade, que tem a relação, que tem a proximidade, que tem a proximidade com a história da fascisa, os nomes ainda estão sendo cogitados, mas em breve, quando a gente tiver todas as inscrições, a gente vai fazer essa seleção da banca. Todas essas informações sobre os critérios estão lá no edital? Estão no edital com os valores, os pesos, os valores de nota de cada um dos critérios. Muito bem. Klaus, em relação à premiação, assim, com aspas, né, bem grande, assim, queria que você falasse, explicasse, né, para quem tem interesse de concorrer, né, em fazer aí a inscrição no edital. É, então, a pessoa, o vencedor, né, vai receber uma missão rosa, vai ter um momento de abertura, né, no momento do evento, na semana, a pessoa vai ser apresentada, vai ter um quadro comemorativo também, com a logomarca da pessoa, com sua assinatura, o material vai fazer parte do portfólio da pessoa também, esse material pode fazer parte, né, da história do próprio artista. Além do que, essa logomarca vai ser amplamente divulgada, né, vai estar exposta, vai estar em redes sociais, vai estar em placas comemorativas da universidade, vai fazer parte do acervo de arte, já o FRN, no caso, de logomarca, já o FRN. Então, são essas premiações, vai ser esse tipo de exposição que o artista vai levar. Muito bem, a gente vai falar com o Diego Lemos aqui, que também é servidor da FACIS UFRN, ele fala sobre a questão do aprazamento, né, nós estamos na vigência do Edital. Hoje, sexta-feira, quem quiser fazer já a sua inscrição e participar desse concurso, já pode, né, Diego? Exatamente, já está em andamento, né, e vocês podem fazer a inscrição, ela foi prorrogada até o dia 23 de junho. Nos dias 26 e 27 serão analisadas as propostas e no dia 28 será divulgado o resultado final. É isso. Você falava, a gente falava aqui justamente na interna também, que essa logomarca será amplamente divulgada nesse período de comemoração, o Glaucio falava aqui na entrevista também, né? Então, logo após essa homologação do resultado, a gente conhecer, nesse período de comemoração, essa logomarca será amplamente utilizada. Exatamente, vai ser iniciado materiais de divulgação, vai ser utilizada a logomarca e redes sociais vai estar sempre exposta à logomarca do artista vencedor. Diego, em relação à publicação do resultado, né, temos o prazo aqui de 28 de junho, esse prazo está mantido em relação a esse adiamento? É, temos o prazo de 28 de junho para o resultado final e temos uma homologação no dia 3 de julho, que é uma coisa mais interna nossa, aqui de publicação de portaria, para deixar mais institucionalizado, né? Mas, assim, para a comunidade mesmo, vai ser dia 28 de junho, no site da FACISA, facisa.frn.br, podem ficar lá ligados. Muito bem, então aqui a gente quer agradecer ao Diego Lemos, Glaucio Tavares, também à professora Thaís Sureira, deixá-los à vontade aqui para informações adicionais ao nosso ouvinte. A gente só quer agradecer, né, João, à Rai Santa Cruz, sempre presente aqui, e participem, né? É um momento de comemoração, a gente sabe qual a importância a FACISA é para a comunidade Santa Cruz e nesse ponto. Santa Cruz é importante para a FACISA, então é um momento que vocês têm que participar de comemoração no geral. Diego, muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, ao João e a todo mundo. Professora Thaís Sureira, muito obrigado, bom dia. Obrigada, obrigada a todos e a todas, e como o Glaucio falou, participem para a gente fechar com chave de ouro nesses 15 anos de uma convivência entre FACISA e Santa Cruz e região, que vem dando grandes frutos, e eu acho que esse logo vem a coroar essa convivência durante esses 15 anos. Muito bem, então você que tem interesse, quem é design, quem não é, o concurso é aberto para todos, todos devem participar, fazer a sua inscrição, o edital aqui só reforçando, e o formulário está na aba notícias do site FACISA.ufrn.br. A FACISA que comemorou os 10 anos com a escolha de uma frase e nesses 15 anos vai escolher uma logomarca para representar toda essa atuação, todo esse trabalho importante aqui nesses 15 anos, neste ano de 2023, que festeja os seus 15 anos, a presença aqui na cidade de Santa Cruz. Bom, ao Benezianês, informações são essas, agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com você aí nos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.